Você pediu, você esperou, e agora preparem-se! O mundo do som automotivo ficou pequeno, pois ela acaba de chegar! F-250, nega, bandoleira! F-250, nega, bandoleira, com som que bate forte! F- com certeza, ela impõe respeito! Diretamente de Belém do Pará, para a Foto Brasil, a mais top de todas! Nega, bandoleira, F-250, nega, bandoleira! O som que bate forte! Sejam todos muito bem-vindos! Prepare-se para viajar no mundo da música! F-250, nega, bandoleira! Muito prazer, DJ Gilberto, é o bicho! E aqui começa mais uma mega produção! Let's play, DJ! Você está ouvindo, F-250, nega, bandoleira! Esta impõe respeito! Diretamente da nossa Belém do Pará, Pra você não parar de dançar! O som que literalmente bate forte! Aumenta o som aí, vai! F-250, nega, bicho! Música 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 Pra você dançar muito mais F250 Nega Bandoleira Música Música Esta é a Nega Bandoleira Música Com certeza pra você não parar de dançar Música 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 Work it out Going back to the old school This is it Let's get this thing started Check that body Check that body Check that body We're going back to the old school Check that body Check that body We're going back to the old school Check that body Check that body Check that body We're going back to the old school From London to Paris, Miami to LA Diretamente de Belém do Pará, para todo o Brasil F-250, nega bandoleira 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 F-250, nega bandara F-250, nega bandara O que é isso? Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. Você está ouvindo F-250, Mega Pantoneira. Esta impõe respeito. Você está ouvindo F-250, Mega Pantoneira. 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 Música. 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 Você está ouvindo F-250, Mega Pantoneira. Esta impõe respeito. Música. 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 Batendo forte e fazendo você dançar sem parar. Niga, vandoleira Pode vir a Juliana, a Amanda e a Inês Paula, Fernanda, Cristina Pode vir as seis Pode vir a Juliana, a Amanda e a Inês Paula, Fernanda, Cristina Pode vir as seis Cheguei na novinha, ela vem com a mesma conversa Que homem é tudo igual, só mudo nome e nenhum presta Não acredito nisso que você está falando Se homem é tudo igual, então pra que escolher tanto? Pra as mulheres presente Pra as mulheres presente Pra as mulheres presente Eu vou falar pra vocês Enquanto não há tudo certo Me pegue uma vez Me pegue uma vez É dilema, Leandrinho Somos de todas vocês Me pegue uma vez Me pegue uma vez É dilema, Leandrinho Somos de todas vocês Não adianta se esconder Você está ouvindo F-250 Niga, vandoleira Esta impõe respeito Caçador vai te pegar Mais um projeto WG Audio Service Snake Sound Digital O apoio da equipe Silverado Furiosa E equipe Mega Paredão Caçador vai te pegar Não adianta se esconder Onde for, vou te caçar Diretamente de Belém do Pará Pra você não parar de dançar Vá, apontar Se correr, vou aplicar Não adianta se esconder F-250 Nega, vandoleira Mega Paredão É um bicho Não adianta se esconder Onde for, vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Não adianta se esconder Onde for, vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Fica na posição Empino bumbum E a sessão vai começar Caçador vai te pegar Novinho empino bumbum Caçador vai te pegar Novinho empino bumbum Música Música Não adianta fugir Não adianta se esconder Onde for, vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Não adianta se esconder Onde for, vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr, vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Fica na posição Empino bumbum Que a sessão vai começar Derrida vai te pegar Uma das mais pedidas aí Uma das mais tocadas aí Canta Paulinha Fernandes Eu quero ser pra você A alegria de uma cidade Quero dar um prazer um dia Eu não me lembro a sacada Eu quero ser pra você A lua e o mundo só Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Você está ouvindo F-250, nega bandoneira Esta tem um respeito Eu quero ser pra você A lua e o mundo só Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma cidade Quero dar um prazer um dia Eu não me lembro a sacada Eu não me lembro a sacada Eu quero ser pra você Batendo forte Batendo forte E fazendo você dançar Sem parar Mega Bandoleira Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Batendo forte Batendo forte Já chegou o verão Sem sol, praia, azaração Muita música eletrônica Tocando no paredão A galera que agita Sacode, entra no clima Geral tá detonando Com muita... Nega bandoleira Vem, vem pra cá Vem curtir, vem agitar No swing da batida Essa impõe respeito Com certeza Puta a pancada Tá dominando a festa O DJ tá mixando E já já a... Essa é de Belém Tuts, tuts, tuts Aqui não é um radinho Toca pum, pum, pum Treme o seu corpo todinho Tuts, tuts, tuts Aqui não... Não é radinho não Treme o seu corpo todinho Tuts, tuts, tuts Aqui não é um radinho Toca pum, pum, pum Treme o seu corpo todinho Tuts, tuts, tuts Aqui não é um radinho Toca pum, pum, pum Treme o seu corpo todinho Talvez no seu corpo todinho Coção número do Piso pra lhe jogar ação Quanta música Vem, vai pra cá Pra tudo no fardão A galera que agita Saca, a vida é pra não queimar Será pra perto Louro Vou acompanhar a Helena Vem, vem pra cá Precurtir, vem agitar No swing da batida Quero ver teu balançar Você desculpa, parquela A tune não dá festa Pode entrar em som Deixa já que apareça Todos, todos, todos Aquí não é um raquinha Có que como, como, como Pelo seu comportamento Todos, todos, todos Aquí não é uma aha Tá toda, pato, pato, pato Tá toda, pato, pato Todos, todos, alles Aqui não é uma aha Tá cada, pato, pato, pato Pelo seu comportamento Puts, putz, putz, aqui não é um radinho Toca pu-pu-pu, treme o seu corpo todinho Putz, 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 aqui não é um radinho Toca pu-pu-pu, treme o teu corpo todinho Putz, 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 aqui não é um radinho Toca pu-pu-pu, treme o seu corpo todinho Putz, 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 aqui não é um radinho Toca pu-pu-pu, treme o teu corpo todinho Pra você dançar muito mais F-250 Negra Vandoleira Tô dando tiro Tiro pra todo lado Tô dando tiro Tiro pra todo lado Tá difícil pra você, irmão Tô dando tiro Tiro pra todo lado Tô dando tiro pra todo lado Tô dando tiro E lembrando que o CD vai tá no site, hein, galera DJJuberto.com.br Eu tô na pista Tá começando a festa Peguei uma patricinha Já tô beijando ela Eu tô na pista Já tá bombando a festa Larguei a patricinha Beijar não me interessa Eu tô na pista Já tô no fim da festa Eu quero uma danadinha Pra eu sair com ela Eu tô na pista Já tô no fim da farra Eu quero uma danadinha Pra eu levar pra casa Tô dando tiro Tiro pra todo lado Nada me interessa Nada me interessa Eu quero é fazer festa Tô dando tiro Tiro pra todo lado Nada me interessa O MC Rony é festa Tô dando tiro Tiro pra todo lado Nada me interessa Nada me interessa Eu quero é fazer festa Tô dando tiro Tiro pra todo lado Nada me interessa O MC Rony é festa Nada me interessa Tô dando tiro Tiro pra todo lado Tô dando tiro, tiro pra todo lado Tô dando tiro, tiro pra todo lado Tô dando tiro, tiro pra todo lado Eu tô na pista, tá começando a festa Peguei uma patricinha, já tô beijando ela Eu tô na pista, já tá bombando a festa Larguei a patricinha, beijar não me interessa Eu tô na pista, já tô no fim da festa Não quero uma danadinha, pra eu sair com ela Eu tô na pista, já tô no fim da farra Não quero uma danadinha, pra eu levar pra casa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, não quero uma danadinha, pra eu levar pra casa Nada me interessa, eu quero é fazer festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, o MC Rony é festa Tô dando tiro, tô dando tiro, o MC Rony é festa Tô dando tiro, tô dando tiro pra todo lado Tô dando tiro, 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 tiro pra todo lado Tiro, tiro pra todo lado DJ Gilberto Uma das minhas preferidas aí Nega Bandoleira O som que bate forte F-250 Nega Bandoleira Nega Bandoleira Tiro pra todo lado Tiro pra todo lado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tá dançando, se acabando, no baile ela tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha Então dá uma empinadinha Então dá uma empinadinha Tu, 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 tu Tu balança, balança Acesse o site f250negabandoleira.com Tu balança, balança, balança Mais um projeto WG Audio Service Snake Sound Digital O clima tá gostosinho e com o K9 Ela dança, 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 dança Joga a mãozinha pro alto e deixa o corpo que balança Balança, 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 balança Tá dançando, se acabando No baile ela tá soltinha Então dá uma empinadinha Então dá uma empinadinha Tu balança, balança, balança Tu balança, balança, balança Dá uma empinadinha Tu balança, balança, balança Tu balança, balança, balança Tu balança, balança, balança Dá uma empinadinha Tchá, 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 tchá Tome Você está ouvindo F-250 Nega Bandoneira Esta impõe respeito Taca, cachafa Tchá, 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 tchá Tome Ei, 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 ei Gatinha Você está indo onde? Tchá, 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 tchá Tome Tchá, tchá, tchá Tome Se correr a gente pega Se ficar a gente come Tchá, 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 tchá Tome Tchá, 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 tchá Tome 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 Tchá, 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 tchá Fica bandoleira, esta impõe o espírito O DJ tá no ponto, pra soltar o pancadão Quando eu mandar descer, quando eu mandar descer Quando eu mandar descer, prete, prete, atenção O DJ tá no ponto, pra soltar o pancadão Quando eu mandar descer, quando eu mandar descer Quando eu mandar descer, prete, prete, atenção Teste, 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 e para no chão Taca a cachaça, DJ Gilberto Teste, 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 e para no chão Taca a cachaça, teste, e para no chão Tome, tese, teste, teste, e para no chão Teste, e para no chão Teste, e para no chão Teste, some Teste, e para no chão Teste, e para no chão Teste, e para no chão Um dos top DJs do Brasil, o melhor do best, DJ Gilberto El Bicho El Bicho El Bicho El Bicho Acesse o site DJGilberto.com.br F-250 Nega Bandoleira Nas mixagens por aqui DJ Gilberto Tá vendo? Até a Maria sabe, viu? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Uma produção desse camarada gente boa demais Abençoar DJ Gilberto Como é que é DJ? One of the top DJs in Brazil Are the best of the best DJ Gilberto É o bicho E aí minha gente Chega mais, chega mais, chega mais Estamos no Rio de Janeiro, grande cidade O carnaval tá chegando, tá chegando E vamos divertir Muita mulher, muita mulher Muita festa, muita alegria Muita felicidade E o bairro qual é? É Jacarepaguá É Jacarepaguá Galera, vamos lá Se liga, se liga minha gente Felicidade A magia do carnaval Felicidade O meu samba me faz cantar Felicidade A magia do carnaval Felicidade O meu samba me faz cantar Pra você dançar muito mais F-250 Niga Bandoleira A magia do carnaval 나 A magia do carnaval A magia do carnaval Jaca Lepangois 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 Tchau.